Fala pra c******, mano. É meu trabalho falar. Então para com isso, larga a mão disso. E você, vai largar a mão de roubar? Roubar o quê? Roubar motel, por exemplo. Se você não parar de roubar, eu não vou parar de falar nunca. Então você vai falar até amanhã. Se eu pudesse, eu roubava até você, se eu não tivesse ogemado.